Olá meu irmão, meu irmão umbandista, simpatizante da nossa amada Umbanda, você que está assistindo esse vídeo neste momento, você que acompanha a página, o canal, acompanha as postagens, os textos, os vídeos, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paulo César, eu sou fundador e representante da Escola de Curimba, o Bundelei Baiano da Mendinga, e hoje eu vim falar um pouquinho da escola, o principal objetivo, quando ela foi fundada, o porquê dos textos, o porquê dos vídeos. Então assim, para quem me conhece sabe que eu não gosto muito de aparecer, talvez essa seja a primeira vez que eu estou aparecendo no vídeo, talvez seja a última, mas por uma necessidade e uma orientação aí, eu estou fazendo esse tipo de vídeo até para falar com vocês. Mas acredito que a autopromoção, ela nunca é boa, então é esse o nosso objetivo. O objetivo é conhecimento, transmissão de informação e não da pessoa por trás disso. Mas, se existe a necessidade, a gente está aqui hoje para falar então sobre isso. A Escola de Curimba e da Mendinga, ela surge em 2012, a partir de uma necessidade de transmissão de conhecimento, a informação aí, existia essa necessidade de se passar informações, existia essa necessidade de resgatar muitas vezes. Então, a escola, ela surge por essa necessidade, não é? Então, os nossos textos, né, que nós postamos aí e tal, eles têm esse principal objetivo. Costumo dizer que nós não somos donos da verdade, nós apenas nos recusamos a viver na mentira. Então, o nosso principal objetivo é levar a informação, não é? Então, muitas vezes nós vamos lá, postamos um texto, talvez você não goste, talvez você pense de uma forma diferente, isso é aceitável, isso é permitido, não é? Cada um está pronto para aceitar aquilo que acredita. Não adianta estipular que isso é a verdade e pronto, acabou. Mas, nós sempre nos atentamos e tomamos muito cuidado, na verdade, com o tipo de informação que nós vamos estar passando, porque isso pode interferir muito, atrapalhar muito, às vezes deixar muito confuso. Aquele que já tem pouco conhecimento e vê uma coisa meio confusa assim, pode atrapalhar um pouco mais. Então, os nossos textos, eles são elaborados, a partir do conhecimento e informação que são obtidas aí, muitas vezes até com os próprios guias. E esse texto, ele é lido, relido, muitas vezes, não é? Existe um grupo de pessoas aqui que nos acompanha, que nos assiste, que nos auxilia nesse sentido, para não permitir que a gente transmita um tipo de informação que vá prejudicar, de alguma maneira, as pessoas. Então, os nossos textos vêm trazendo esse tipo de informação, uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais simples, para quem toca, para quem não toca, para quem é o Ogã, o Curimbeira, o Tabaqueiro, como quiser chamar, para aquele que gosta desse segmento. Temos os nossos vídeos, onde eu apresento alguns pontos cantados. Os pontos cantados não são de minha autoria, nem tenho esse propósito, não é? Apenas manter vivos. Por quê? Porque, na verdade, antigamente existiam muitos pontos, ninguém se preocupou em gravá-los, ninguém se preocupou em registrar-os lá, não no papelzinho, marcá-los. E, infelizmente, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? As letras vão mudando, a forma de cantar vai mudando, e o ponto falava uma coisa, e hoje em dia já fala outra, e você nunca vai saber qual que era o certo, qual que era o errado. Então, o propósito dos vídeos não é dizer que aquela maneira é a correta de cantar, talvez você conheça de outra maneira. Perfeito. Porém, o que nós fazemos ali é registrar de uma maneira que fique gravada. Talvez, daqui a alguns anos, alguém vá lá e fale, poxa, como é que era aquele ponto? Está lá, é marcado, tem a letra, tem o ritmo, o ritmo que nós sugerimos, não quer dizer que seja obrigatório seguir aquele ritmo. É uma sugestão. Talvez as pessoas conheçam a letra de outra maneira. Perfeito, infelizmente, as pessoas lá atrás cometeram essa falha de não marcar, de não escrever, de não passar adiante, talvez. E aí, hoje em dia, nós cantamos de um jeito, outros cantam de outro, e outros terreiros cantam de outras maneiras. E aí, infelizmente, acaba acontecendo isso, essa diferença, não só na forma de cantar, mas principalmente na letra. Eu costumo dizer que você pode mudar, às vezes, a forma, o ritmo de cantar, mas você nunca pode mudar o sentido principal do ponto. Então, o ponto, ele foi transmitido, muitas vezes, pelo próprio guia, né? Lá atrás, e a pessoa, na hora que foi escrever, aí alguém ouviu a pessoa cantar, e a qualidade do áudio, antigamente, não era tão boa, ou a pessoa não entendeu direito, aí foi e cantou como achou que era, e infelizmente, acaba, né? Aquele telefone sem fio ali, quando chega até hoje, veio uma informação totalmente mudada, tá bom? O vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas não era esse o objetivo. Acabei me estendendo um pouco, mas espero que todos possam ter entendido o propósito, não é? A gente vem trabalhando a cada dia, tentando buscar melhorar, melhorar a qualidade de imagem, a qualidade do som, melhorar o conteúdo, trazendo nova informação, certo? Muito obrigado, e até a próxima!